Insights, o seu podcast semanal. Ofrecimento Bradesco BDI. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal sobre economia e negócios. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o setor de agronegócios. O último levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, mostra que enquanto alguns setores encolheram por causa da pandemia, a participação do agronegócio no PIB brasileiro cresceu, passou de cerca de 5% em 2019 para quase 8% no primeiro trimestre de 2021. Para falar sobre a importância do agro na economia brasileira e contar um pouco sobre a história da Três Tentos, que se tornou referência no setor agro, o Insights recebe hoje Luiz de Moncel, o CEO da Três Tentos. Luiz, bem-vindo ao Insights. Olá, Priscila. É um prazer para mim estar aqui no Insights e realmente estou muito honrado pelo convite. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo aqui essa tarde. Obrigado. E nós chamamos também para essa conversa o André Moore, que é banker do Bradesco BBI. André, bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, Priscila. Bom, Luiz, começando aqui, a Três Tentos acabou de estrear na Bolsa, fazendo seu IPO agora no dia 12 de julho. Eu queria que você contasse aqui para os ouvintes um pouco da história da companhia, desde o início até esse momento de abertura do capital em Bolsa. Sim. A gente, quando fala da história da Três Tentos, a empresa efetivamente começou em 1995. Ela foi criada por um pai e dois filhos, no caso, o nosso pai, João Osório, meu irmão, João Marcelo e eu. Mas a nossa história na agricultura, a gente prefere nos remeter a 1954, quando o pai e a mãe foram um dos pioneiros aqui no plantio de trigo, aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul. E desde então, nunca mais nós, a família, os filhos, enfim, paramos de plantar trigo. Sempre plantamos, depois milho, depois soja e também na pecuária. E fomos produtores até 1993, 94, quando decidimos construir a companhia para ser uma empresa que fornecesse agroinsumos para os agricultores e pudesse, ao mesmo tempo, receber os grãos dos produtores para fazer a comercialização. E trabalhamos, assim, de 1995 até 2013, quando a empresa já era regional, já tinha em torno de umas 15 unidades de negócio aqui no Rio Grande do Sul, Priscila. E nesse ano de 2013, nós iniciamos o processamento de soja. Ou seja, a partir da soja, que é hoje o principal produto agrícola, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil também, e o Brasil o maior produtor do mundo, nós começamos a processar essa soja, esse grão de soja, e produzir farelo, óleo de soja e casca. E a partir de 2014, nós demos ainda mais um passo produzindo biodiesel a partir do óleo. Então, a 300, ela é uma empresa que nasceu de agricultores, que continuamos agricultores, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto no Centro-Oeste. E, a partir daí, nós começamos a... Nossa visão inicial sempre foi de ser uma empresa de soluções no agronegócio. Nós gostaríamos, no início, de produzir ou de levar soluções para os produtores, agregando isso a tantas inovações que estão chegando ao campo cada vez mais rápido. Então, a 300 hoje, ela se tornou um ecossistema diferenciado no nosso ramo, onde ela oferece para o produtor rural, desde a semente com a mais alta tecnologia, o melhor químico ou biológico para a proteção do cultivo, o melhor fertilizante junto com uma racionalização na utilização deste produto para melhores produtividades, e a originação dos grãos, soja, milho e trigo, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, nós atuamos no Rio Grande do Sul com 43 unidades, seremos 46 até o final do ano, e estamos iniciando a construção da nossa planta industrial no Mato Grosso, na região de Sorriso, Sinop, e também a abertura de oito unidades de negócios lá. Então, a 300, ela tem esse nome em função realmente que o pai, o João Marcelo e eu criamos ela, mas ela também tem uma referência à tradição gaúcha, o gaúcha aqui, Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, que é o laço mais forte que tem na agricultura, é o chamado sovel de 300, são três tiras de couro muito resistentes, torcidas e unidas. Esse laço pode, assim, ser usado para laçar qualquer animal bravo, etc., e ele não é muito difícil, ou dá para dizer que ele não rebenta. Foi uma sugestão do meu pai, que é um pecuarista, assim, nato, né, e passou na junta comercial aprovada, ele não tinha nenhum outro nome. Então, por isso que a gente colocou a 300 agroindustrial. Muito interessante, Luiz, a história do nome 300, eu estava até curiosa e ia te perguntar a respeito disso. Luiz, 300 estreou recentemente na B3, processo do qual a gente teve o privilégio de participar como coordenador. Como foi o processo de abertura de capital? Conta um pouco mais para os ouvintes aqui. No início, até nós brincamos, né, que nós entraríamos de botina na Faria Lima. A gente, assim, iria, ou melhor, iríamos levar a botina para a Faria Lima. Que nós, realmente, identificando, assim, junto com bancos parceiros. Falo aqui, o Bradesco, sem dúvida nenhuma, estando conosco nesse momento, nos ajudando. E a gente identificando juntos essa pouca representatividade do agronegócio na Bolsa brasileira, né, no mercado de capitais no Brasil, né. E sendo o país um protagonista mundial e com uma aptidão, uma naturalidade em fazer agricultura, que eu, que já viajei em alguns outros países agrícolas também, eu não identifico essa naturalidade com que o produtor brasileiro, seja ele do Rio Grande do Sul, do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, nossa, Mapitobá, aonde tu olhar no Brasil, nós temos, assim, uma agricultura muito bem feita e feita de forma com muita naturalidade, com praticamente zero de subsídios, que é o que não se encontra em outros países. E não tinha essa... Ou ainda não tem, né. A Trezentos, ela chega como uma empresa totalmente do agronegócio. Ela, a Trezentos, não é uma empresa de produção, ela é uma empresa do negócio. Ela está desde a assistência técnica junto com o produtor, toda aquela parte de gestão das propriedades. Hoje temos mais de 17 mil produtores rurais e clientes. Passamos por toda a parte de condução da lavoura, com as proteções de cultivos, fertilizantes, etc. Originação desse grão e, no caso da soja, a industrialização. E, a partir daí, uma comercialização de produtos que são indispensáveis, né, como alimento e energia. O principal motivo, assim, do IPO foi, há muito tempo, esse mercado, ele é altamente fragmentado, né, André? Então, assim, o maior, hoje, distribuidor e o maior mercado é uma cooperativa do Paraná, que tem menos de 4%. A Trezentos está, hoje, entre os 6% e tem um pouquinho menos de 1,5% desse mercado no Brasil. Então, imagina, assim, o sexto, o quinto ou o sexto tem 1,5%. E é um mercado imenso, imenso e em crescimento. Aí que foi a ideia de a gente fazer um deck de informações, chamar, eu acho que tu deve estar bem lembrado das nossas reuniões, ainda lá no início do ano passado, a gente conversando, botava todo esse deck de informações para ver se isso fazia sentido no mercado de capitais, se realmente um investidor queria vir conosco, para que a gente fosse, Trezentos, uma consolidadora, junto com empresas que realmente achavam que poderiam, assim, a Trezentos poderia estar ganhando espaço nesse meio. Então, eu não tenho dúvida que esse foi o principal, ou os principais motivos foram esses, né, a baixa representatividade, a vontade da Trezentos em continuar crescendo com essas soluções no agronegócio. E, principalmente, assim, poder levar para o produtor essa inovação que está chegando. A Trezentos tem, que tu conhece muito bem o app Trezentos aqui, é uma digitalização total no campo. Então, estou aqui em Santa Bárbara do Sul, a 330 quilômetros em Porto Alegre, no noroeste gaúcho, né, agora com a tela de Chicago, com a tela do câmbio, o mercado, enfim, tudo online. E os produtores estão assim, né. Então, o produtor rural tem um papel muito importante nisso, né. E nós, como Trezentos, somos responsáveis em estar apoiando ele na implantação dessas novas tecnologias. E o mercado respondeu, assim, muito positivo no nosso ponto de vista. Então, hoje, assim, os acionistas, os investidores estão altamente confiantes, estão vindo. Obviamente, nós temos muito trabalho pela frente. Concordando com o que você falou, né, a gente tem uma representatividade muito pequena do agronegócio na Bolsa. E o agronegócio no Brasil, além de representar uma parte muito grande do PIB, ele é muito diverso, né. Eu acho que o processo de introdução das companhias na B3 e o processo de educação que isso traz vão ser enormes, né. Acho que o investidor institucional, o pessoal física, cada vez mais vai ter mais acesso ao conhecimento sobre como funciona o agronegócio brasileiro e como ele performa bem, né. Sim, sem dúvida. Talvez também uma responsabilidade nossa do Banco de Investimento, da Trezentos, de estarmos juntos com esse investidor. E é um caminho de mão dupla, eu diria. Não foi assim quando eu fiz a brincadeira de levar a butina. É realmente porque até nós fizemos alguns presentinhos, enfim, com butina aqui, butina ali, coletinho da Trezentos, né. E aí a gente deixou ela um pouquinho mais rural, né. Mas só que a curva de aprendizagem para o nosso lado aqui é imensa. Nós, assim, nos dedicamos muito para aprender e seguimos com muita humildade aprendendo, buscando entender todos os melhores caminhos para que possamos dar os melhores passos. E a gente está muito confiante, assim, na companhia. O time está muito, muito preparado. Então, a Trezentos está na B3. Fomos muito bem recebidos pelo Gilson, por toda a equipe, por todo o time B3. Nossa, passamos um dia, assim, inesquecível. Mas, para nós, não foi o último dia. Bem pelo contrário. É o primeiro dia de uma nova etapa, de um novo capítulo aí que a Trezentos está abrindo nessa sua história de 26 anos. Bom, a gente falou bastante aqui sobre a representatividade, né, do setor agro dentro do PIB. A gente tem visto um crescimento do setor. E é um setor em constante transformação, né, Luiz? Vocês mesmos evoluíram aí de uma empresa produtora de commodities para uma empresa provedora de serviços, né? Como é que você enxerga esse momento do setor? E o que a gente está vendo aí de tendências? Eu vejo, assim, Priscila, um momento positivo. Se nós pensarmos juntos, que às vezes a gente até esquece, né, há quantos anos a agricultura, a agropecuária, né, existe. E desde que ela iniciou, vamos dizer assim, pós o período da caça, né, somente a caça, ela se tornou fundamental para as populações, né? Então, o que aconteceu, o porquê que nós tivemos esse boom, que alguns chamam, né, mas talvez esse boom ainda tenha mais alguns barulhos para fazer, né, foi na alta das exportações, né? Uma safra, assim, no Brasil nós tivemos uma safra record com alta de exportações, né? Isso nos levou, o Brasil hoje, segundo a Conab, nós produzimos na safra 2021 268 milhões de toneladas. Então, eu me lembro quando nós, brasileiros, produzíamos 80 milhões de toneladas em 40 milhões de hectares. Hoje, o Brasil produziu 268 milhões de toneladas em 66 milhões de hectares. Nós crescemos só na última safra, Priscila, 4,2% em produção e aumentamos em 1,2% a nossa área plantada. Então, uma das maneiras de nós preservarmos desmatamentos, algumas coisas ilegais que acontecem e que, na sua grande maioria, não são produtores rurais, são grileiros ou são outras pessoas o Porto Orgoral, ele está plantando, ele está preservando a sua mata ciliar, ele está fazendo plantio direto, ele está cuidando do meio ambiente, porque é ele, meio ambiente, que propicia uma agricultura rentável e produtiva, né? Eu sou um defensor, eu comentava com o André em algum momento que eu vejo a agricultura e meio ambiente conversando mais de perto, né? Tentando, um vive sem outro, não existe um meio ambiente saudável ou uma sociedade saudável sem um alimento saudável. E não existe uma agricultura próspera, produtiva, se nós não tivermos um meio ambiente equilibrado. Então, o ISD, que está tão na moda, a 300 faz ele de forma natural, há 26 anos, ele está no nosso DNA, porque a 300 foi uma das precursoras no plantio direto. Hoje, aqui na nossa região, se tu vieres visitar, fica aí o convite, e tu vai perceber, assim, que não se enxergam erosões nas terras, né? Tudo palhada, não se revolve mais o solo. O Brasil é referência mundial em plantio direto, não tem nenhum outro país que faça um plantio direto, até pelo clima que nós temos, como o Brasil faz, né? Então, eu sou um otimista nesse sentido, né? Tive a honra de conhecer, há alguns meses atrás, o doutor Evaristo Miranda, que é o chefe da Embrapa Territorial, onde ele tem dados muito interessantes que todos nós brasileiros deveríamos, assim, acessar e buscar essas informações, onde ali, 66% da área brasileira, ela é com vegetação nativa. Esse agronegócio, onde 137 milhões de toneladas de soja foi produzido na última safra no Brasil, o maior produtor de soja, responsável por 50% do comércio mundial de soja, esse Brasil ocupa 8% para a agricultura. E, às vezes, a gente é tão mal falado por pessoas fora do país que têm pouco conhecimento, pouca informação verdadeira do nosso país. Temos muito o que melhorar? Claro que sim, não vou negar. Temos as leis mais rígidas do mundo em termos de meio ambiente. Só que falta se aplicar, falta realmente inibir aquelas pessoas que estão fazendo mal. E essa pessoa não é o produtor geral. O produtor geral está produzindo alimento e cuidando da sua propriedade. Você falou aqui sobre plantio direto na palha. Explica para os ouvintes, que podem não estar familiarizados com essa técnica de plantio, o que é o plantio direto. Nos Estados Unidos é chamado no-till planting, que seria um plantio sem virar o solo, sem revolver o solo. Então, vamos falar assim, a gente planta no verão milho e soja, colhe esse milho e essa soja, e já entra uma cultura, estou falando em termos de Rio Grande do Sul. Já logo, um mês, dois meses depois, se prepara essa área e se planta com a palha, sem nenhum tipo de revolver, de preparo de solo, com a revolvência do solo, expondo o solo. Então, você vai manter uma microbiologia totalmente equilibrada nesse solo. Então, você planta milho e soja no verão, planta trigo, aveia, cevada, linhaça no inverno, e você tem depois a possibilidade de quando chegar a primavera de novo, em setembro, você colher esses produtos de inverno e plantar novamente a soja e o milho num esquema de rotação. Isso é feito no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Já no Mato Grosso, Goiás, se planta braquiária, se planta outras culturas, ou mesmo sorgo, ou mesmo milho, safrinha, e sempre, sempre, nunca revolvendo o solo. Se faz uma preparação inicial, logo no início, é pasto nativo, vai virar agricultura, bem, aí tu faz um preparo, sim, revolvendo o solo, e a partir dali, tu não mexe mais com o arado, que é, vamos chamar assim, grade ou arado, né? Só entra plantadeira, pulverizador e colheitadeira nas lavouras. Eu fui em dois congressos mundiais de plantio direto, era no início da Trezentos, o último que eu fui, foi em 2002, na Espanha. Nós, brasileiros, éramos quase, eu me senti quase como uma, assim, celebridade, né? Vinha todo mundo perguntar como que a gente fazia, e fazia com tanta naturalidade isso. E aí, um pouco da resposta está, assim, nessa vocação do brasileiro, do interior, em ser produtor rural, e muito, muito, realmente, desse clima tropical que nós temos. Seu guia. Muito legal. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso episódio, mas a gente tem uma tradição aqui no Insights, Luiz, que a gente pede para o convidado compartilhar dicas que pode ser de leitura, pode ser de documentários, algo que você esteja acompanhando aí no seu tempo livre, que não deve ter muito, né? Entre acompanhar aí as bolsas de commodities e as fazendas, mas o que você poderia compartilhar aqui com os ouvintes do Insights? Série, eu já fui mais, assim, mais ligado ali, maratonei e tudo, mas, assim, Billions me chamou muita atenção, né? Essa é uma das minhas favoritas também. Dei um atualizado. Eu, de livro, assim, tenho um livro que marcou muito para mim em busca de sentido, né? Que é do Victor Frenkel. Realmente um livro importante. Feitas para Durar, do Jim Collins, sem dúvida, é um livro também muito bom de ler. Aksionas de Zurich Akscan, mas atualmente estou lendo já na parte final aí das quase 700 páginas do Investidor Inteligente e do Benjamin Graham. Então, eu acho que isso aí tem outras séries, que a gente assiste, às vezes dá uma desistida no meio, mas Billions realmente me chamou a atenção. Legal. Bom, nós conversamos hoje com o Luiz Dumoncel, que é CEO da 300. Luiz, obrigada por compartilhar a tua visão aqui do setor. Obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Fiquei muito honrado, fiquei muito feliz de bater esse papo, assim, porque a gente acaba olhando um pouquinho para o nosso negócio e pensando, conversando e pensando sobre o que a gente tem feito. É um prazer estar com o Bradesco, estar aqui no Insights para mim, nossa, é uma alegria. Eu sou uma pessoa e nós somos uma família que valoriza muito as relações humanas, o relacionamento. Nós temos no nosso logotipo, André, três cores, que é o vermelho, que é a cor principal, o azul, o marinho, que é a segunda cor, e o verde, que é a terceira. Então, nós valorizamos o vermelho pelo relacionamento, pela paixão, o azul pela segurança e o verde representa o tanto de valor que a gente dá para o campo, que não é pouco. A Trezentos, ela é assim, ela é isso, é uma empresa que valoriza o equilíbrio, que não tem medo dos desafios e a gente está pronto para encará-los, mas a gente vai encarar sempre com responsabilidade, com serenidade, assim, buscar o máximo de lucidez no momento das decisões. Mas agradeço muito a vocês, assim, terem me convidado, foi uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Nós que agradecemos e queria agradecer também o André Moore, que é do Bradesco BBI. Obrigada, André, pela participação. Obrigada, Priscila, um privilégio é todo meu. Queria também aproveitar para agradecer ao Luiz novamente aqui por ter participado do nosso podcast aqui e também por ter nos deixado participar e contribuir nesse processo de IPO. Foi um super privilégio. Muito obrigado novamente. E você que nos acompanha já sabe, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau!